Até o restante da semana, papai, em nome de Jesus, que as Tuas bênçãos estejam sobre nós, que a palavra de hoje, ela possa entrar nos nossos corações e fazer morada, papai. Só o Senhor sabe o que precisamos e o quanto precisamos. Então, que seja real, Senhor, que sejam real os Teus feitos no coração de cada um, conforme o necessário para cada um, Senhor. Em nome de Jesus, cuida de nós, guarda o nosso dia e abra os nossos olhos para enxergar o que o Senhor quer mostrar hoje. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Obrigado, vai. Deus abençoe, viu? Vamos lá, então. Cara, o que é o arrependimento, né? A gente fala tanto sobre, mas a gente não se aprofunda nisso, né? A gente sempre passa a dar uma pincelada no arrependimento, porque a gente sempre acha que não é tão... As pessoas entendem com facilidade isso e a realidade é que não fica tão claro quando a gente vai pregar, quando a gente vai expor um sermão, alguma coisa do tipo. Então, quando a gente traz a clareza do que é o arrependimento, fica um pouco mais claro durante as mensagens, as pregações, o que está querendo ser dito, né? E o que a gente pode trazer a primeira característica, assim, ou colocar em resumo a classificação do que é o arrependimento, nada mais é do que uma mudança radical de pensamento, atitude ou de direção. O arrependimento é uma doutrina fundamental da fé cristã, porque ele é o que condiciona a salvação, ou seja, o arrependimento em si, ele causa em mim, ele gera em mim a necessidade de mudar os meus pensamentos, de mudar as minhas atitudes e mudar todo o rumo da minha vida, né? Então, quando eu me arrependo de algo, quando eu deixo de fazer algo, eu estou aceitando que aquilo que eu fazia não é bom aos olhos do Senhor. E o Senhor, consequentemente, me direciona a mudar os meus pensamentos por conta disso. E sim, como a gente falou, o arrependimento é a doutrina fundamental da fé cristã, ou seja, não tem como eu seguir a Jesus sem eu me arrepender. Não tem como eu falar sobre Jesus, não tem como eu viver uma vida para o Senhor e eu não me arrepender constantemente dos meus pecados. Partindo do princípio que nós somos pecadores por natureza, partindo do princípio que nós erramos desde quando nascemos, nós temos que ter a ciência de que nós precisamos nos arrepender constantemente. Não é por um desejo, não é por uma vontade, mas é por uma necessidade, a necessidade de encontrar com Deus. Então eu tenho que me arrepender para eu ter a ciência que um dia eu irei encontrar com o meu Senhor. E para eu ser salvo, para eu alcançar a salvação, eu preciso estar vivendo uma vida de arrependimento. Eu não posso pincelar os meus pecados, não posso passar a mão na cabeça deles, eu não posso aceitar uma vida que não condiz com aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Então eu preciso todos os dias mudar o meu pensamento, mudar as minhas atitudes e ir para a direção correta. Como a palavra diz, eu prossigo para o alvo e o meu alvo é Cristo. Ou seja, eu preciso estar sempre e constantemente com o meu coração, mente, sabe, direcionados para aquilo que o Senhor quer fazer. E muitas das vezes, todos os dias, a gente vai ter que se arrepender de algo que a gente faz errado. Amém? Existe uma frase que eu fui em uma das nossas igrejas lá em Santos, na Palavra de Vida, e eu cheguei lá bem cedo. E um dos pastores estava pregando, ele falava assim, ele falava assim, né, nós precisamos nos converter ou nos arrepender a cada pensamento. Isso ficou marcado no meu coração, porque os nossos pensamentos, eles são ruins. E se a gente não se arrepender deles todos os momentos, nós iremos perder também aquilo que nos foi dado de graça, aquilo que nos foi dado, né, para a salvação. Então, toma cuidado com aquilo que você pensa, com aquilo que você, da forma como você age e para qual caminho você está indo. Tá bom? Então, quando nós falamos de arrependimento na Bíblia, né, no Antigo Testamento, um dos primeiros versículos que se destacam, né, é Gênesis 6, 6. Tá aí, né? Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Cara, me assusta, né, no primeiro momento assim, te assusta também, né, ver que Deus se arrependeu de ter feito algo. Como assim? Deus erra no que faz? Deus, ele, ele, de alguma forma, ele erra, ele, ele não acerta? Como que é essa situação toda, não? Não é isso. O que a palavra está querendo dizer é que existe um termo em hebraico, e eu me desculpo a pronúncia, pode estar muito errado, mas algo que eu sei é Naham, né, que significa que Deus se arrependeu. Ou seja, não é o sentido, quando a Bíblia fala assim, que Deus se arrependeu, não é no sentido de que Deus criou e errou no que fez, mas no sentido de expressar uma mudança de Deus para com os homens, e não uma alteração na característica do próprio ser de Deus. Porque se eu entendo que Deus se arrependeu por ter feito algo errado, eu, consequentemente, eu anulo o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz, toda a boadade vai, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, de quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda, Deus não erra, Deus não falha. A questão, quando nós falamos sobre um arrependimento aqui, que Deus se arrependeu de haver feito o homem, é na mudança de atitude, né? Uma mudança de, como é que pode dizer assim, de se expressar com o homem, mas não na forma de Deus ter errado no que fez, entende? Porque não há sombra de variação em Deus. Ele não erra, ele não muda, e por ele não mudar, é o que faz ele ser perfeito. Então, quando nós falamos de um arrependimento de Deus, quando a Bíblia fala em Gênesis 6, né, que houve esse arrependimento, não se trata da característica de Deus, mas sim na forma como Deus se porta ao homem. Amém? Está claro isso? E a segunda forma que nós encontramos, né, ainda no Antigo Testamento, que fala sobre o arrependimento, que aí sim significa o retornar, o converter, e nesse caso, é onde se trata do arrependimento humano, né? Pois que é quando a gente, é quando podemos dizer que o nosso coração está voltado para o coração de Deus. Amém? Então, que é essa expressão em hebraico aí, né? O chuve significa retornar. Caramba, vocês estão zica hoje, hein? Só a palavra em hebraico, a gente tá maluco. O verbo significa retornar, converter, que significa sim o arrependimento humano. A gente pode ter um exemplo disso, desse verbo aplicado, né, em Isaías 55, 7, que diz, deixe o ímpio seu caminho, deixe o ímpio seu caminho e o homem maligue nos seus pensamentos e se converta ao Senhor e se compadecerá dele. Torne-o para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então, quando a gente tá falando sobre esse tipo de arrependimento, nós estamos falando do nosso arrependimento perante o Senhor, que é o arrependimento humano, que tem a mudança de caráter, que tem a mudança de pensamento, que existe a mudança de atitude, porque é desse arrependimento que nós estamos falando que se trata do nosso arrependimento para com o Senhor. Então, quando a gente fala de arrependimento, é exatamente o que tá descrito aí em Isaías 55, 7, é voltar o nosso coração para o Senhor, porque ele é grandioso em perdoar. E nós temos que ter isso muito claro em nosso coração, de que, só abrindo parênteses, a gente pode até errar muito, a gente pode falhar muito, mas se a gente entender que a gente não tá, que a gente tá fazendo, tá vivendo uma vida de arrependimento, a gente vai sempre lembrar que existe um Deus tão grande, tão poderoso, que pode perdoar os nossos pecados. Só que isso não pode servir de amuleto para os seus pecados e nem para você continuar pecando. Muito pelo contrário. Isso tem que ser uma motivação para você deixar de pecar, para você parar de pecar, para que você possa agradar o seu Deus. Amém? Existe uma passagem que fala em Salmo 66, 20, Salmo e Fala de Memória, que diz assim, Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim o seu constante amor. Glórias ao Senhor Jesus Cristo pelo seu infinito amor, pela sua infinita bondade, que faz com que nós possamos nos achegar a ele todos os dias, através do arrependimento e do seu amor. Amém? Glória a Deus por isso. Então, no Novo Testamento, nós já temos algumas outras características, né, onde nós conseguimos ver o arrependimento com o termo metanoia. Amém? No Novo Testamento, a gente já vê essa aplicação desse termo, né, chamado metanoia, que é uma verdadeira mudança de mente, uma mudança de rota. É quando eu realmente mudo tudo por completo. Eu estava indo numa direção, eu dou um giro, e eu volto ou vou para uma direção que é o que o Senhor quer para a minha vida. Então, eu estou mudando a minha rota para chegar naquilo que o Senhor Jesus quer que eu faça. Isso é o verdadeiro arrependimento. E a Bíblia diz lá em Romanos 12, 2, Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, aleluia, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós falamos sobre isso, nós estamos entendendo, que o Senhor está trazendo clareza para os nossos corações, que a gente não pode estar preso, fixo naquilo que as pessoas impõem para nós. Mas nós temos que ser transformados, sabe? Nós temos que renovar a nossa mente, para que possamos experimentar aquilo que o Senhor Jesus quer fazer através de nós. Aquilo que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se eu quero agradar o Senhor, se eu quero viver uma vida para o Senhor, eu preciso me arrepender. Eu necessito me arrepender, porque para eu chegar até Cristo, eu preciso chegar puro, eu preciso chegar limpo, sabe? E no decorrer da caminha, ah, mas Mateus, eu estou todo bagunçado, eu estou todo... Cara, é constante a transformação de quem quer viver uma vida para o Senhor. Eu todos os dias chego ao Senhor, falo, Senhor, hoje meu dia foi isso, eu fiz isso, dessa forma, e o Senhor vai me tratar, o Senhor vai me curar, o Senhor vai me transformar. Porque a gente não pode aceitar o que o mundo diz assim, ah, pô, você pode pecar, você pode errar, pode fazer o que você quiser, mas não é isso que o Senhor quer. Não estou falando que a gente não vai pecar mais, mas estou querendo dizer para você que o nosso modelo de vida tem que ser diferente do que o mundo diz. Não é se acostumar com o pecado, não é aceitar o pecado, mas é nos inconformarmos com ele, é nós gerarmos, de fato, um repúdio por ele. A gente vai falar sobre isso mais para frente. É a gente entender que o pecado não agrada a Deus, cara. Uma frase que tem marcado no meu coração, que eu não lembro de quem foi que falou, mas ele fala assim, cara, como é que pode eu, como filho e amigo de Deus, aceitar aquilo, aceitar na minha vida aquilo que matou o meu amigo, cara? Eu não posso permitir com que o pecado seja dominante sobre a minha vida, porque foi justamente ele que matou o meu melhor amigo, cara. Que matou o Jesus por conta dos meus pecados. Ele se fez maldito e tão só fez maldito como morreu por conta dos meus pecados. Então, como é que pode eu aceitar um pecado que matou o meu melhor amigo? Eu jamais aceitaria fazer algo que matasse, por exemplo, minha mãe, matasse meu pai, minha irmã, cara, jamais aceitaria fazer isso. E por que que nós iremos aceitar viver uma vida, sabe, onde nós aceitamos, sabe, tipo, aquilo que matou o nosso amigo? Eu não posso aceitar isso. Eu não posso estar crente de que isso é uma realidade. Então, existe sim um convite para que o homem possa se arrepender de seus pecados e seguir a Jesus por completo, abrindo mão de seus caminhos maus e seguindo o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Amém? Então, nós precisamos entender com muita clareza isso. Deixa eu ver aqui. Nós temos algo chamado um convite verdadeiro ao arrependimento, né, ao verdadeiro arrependimento. isso, que diz assim, em Zacarias, deixa eu trazer para vocês aqui, no Antigo Testamento é claramente possível ver os profetas, eles insistirem nessa necessidade do povo voltar os seus corações para Deus. E aí a gente vê em Zacarias, capítulo 1, versículo 3 ao 4, que é o que está escrito aí, dizendo assim, deixa eu ler para vocês o versículo total, portanto, dizeis, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo assim, diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram e nem escutaram, diz o Senhor. Então, era muito comum que os profetas pregassem sobre o arrependimento diversas vezes, para que o povo tivesse em seus corações a clareza, sabe, de que aquilo que eles estavam fazendo era errado perante o Senhor, e eles não desviassem da diretriz que o Senhor estava dando, do caminho que o Senhor e o Cristo estavam dando. Então, os profetas, eles pregavam sobre o arrependimento para que o povo não saísse do plumo, para que o povo não saísse da direção e jamais se esquecessem de quem Deus era para eles. Só que existia um grande porém, o povo ia lá, ouvia essa palavra, aí, tipo, dava um tempo, o pessoal ia lá, pecava. Aí, daqui a pouco, ia o profeta, falava assim, olha, arrependa-os dos seus maus caminhos, voltem o seu coração para o Senhor. Aí, o pessoal voltava o seu coração para o Senhor. Aí, dava um tempo, o povo ia lá e voltava a fazer as velhas práticas. Cara, é muito impressionante porque isso acontece com a gente, né? Sempre o Senhor Jesus tem alertado sobre nós voltarmos o nosso coração para Ele, só que a gente tem o velho costume dos nossos velhos povos de voltarmos sempre para o mesmo lugar, achando que vai acontecer uma mudança. Não vai. A gente tem que entender que o arrependimento é a gente recusar o que a gente fazia, a gente abandonar o que a gente fazia para seguirmos verdadeiramente ao Senhor Jesus. Então, se eu quero realmente me arrepender, se eu quero realmente viver uma vida para o Senhor, eu tenho que entender que eu tenho que abandonar as minhas velhas práticas. Aleluia! Para seguirmos prontos e firmes para alcançarmos Jesus Cristo, cara. A nossa alegria em se arrepender, em deixar as nossas vontades, em deixar os nossos desejos, em deixar os nossos sonhos, não é que a gente não vai cumprir eles, porque tudo isso seria bom para a gente. A gente sabe que, poxa, seria maravilhoso se eu vivesse tal coisa, seria tão bom se eu praticasse tal coisa, porque tudo que não provém de Deus, cara, de algum momento vai te trazer uma certa satisfação momentânea. Mas quando a gente vive para o Senhor, as coisas que o Senhor nos oferece não trazem satisfação momentânea, não trazem uma alegria momentânea no primeiro momento, só que a gente, com o passar do tempo, a gente vai falando assim, poxa, isso aqui realmente faz sentido. E a gente começa a entrar dentro do propósito do Senhor e aquilo que era só uma tristeza, puxa vida, por que eu estou vivendo isso? Começa a ser uma alegria de caminhar com Deus, porque a gente começa a encontrar o propósito de todas as coisas e a gente deixa de querer experimentar coisas momentâneas para começarmos a vivermos coisas eternas. É por isso que o Senhor Jesus quer deixar claro para o nosso coração, cara, que a gente tem que viver sim uma vida para o Senhor, a gente tem que viver sim uma vida para Deus, cara, e abrindo mão das nossas vontades, abrindo mão dos nossos desejos com a finalidade de vermos Jesus, com a finalidade de agradarmos a Deus, cara. Vocês estão entendendo isso? Está ficando claro isso aqui? Então, toda vez que Deus via que o povo estava caminhando para um lugar que não era da sua vontade, Ele mandava o profeta ir lá e alertar o povo para que retornassem os seus pensamentos ao lugar, correto? Amém? Então, era muito comum que isso acontecesse. Então, o povo, por não ter um contato, por não ter talvez um relacionamento ali com Deus constante, fazia com que um profeta, né, ele fosse, era levantado para poder ir lá falar a respeito disso. O profeta ia falar, anunciava, o povo errava, ficava nesse jogo de vai e volta, mas o Senhor jamais desistiu do seu povo. O Senhor jamais abandonou e jamais deixou de alertar o seu povo a respeito dos seus maus caminhos. Amém? E nós temos que glorificar o Senhor Jesus Cristo por isso, porque Ele jamais nos abandonou, Ele jamais nos deixou e bendito seja Deus por conta disso. Amém? E quando nós entramos no Novo Testamento, nós já vemos o João Batista sendo vocacionado, cara, sendo direcionado antes mesmo que fosse gerado no ventre da sua mãe para preparar o caminho do Senhor. João, ele vem com a mensagem que é fundamental para que o povo pudesse seguir aquele que viria após ele. Né? Então, em Mateus 3, 13, já fala a respeito de João Batista pregando a mensagem do arrependimento, cara, que diz assim, ó, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ou seja, João, antes de ser gerado, antes de ser concebido no ventre da sua mãe, já tinha sido prometido dos céus para pregar a mensagem do arrependimento, para preparar o caminho do Senhor. E quando João vem pregando sobre arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, ele já vem com essa mensagem pronta em seu coração, ele já vem com essa verdade estabelecida dentro de si. Era um homem que vivia separado de tudo, de todos, tanto é que as suas mensagens eram pregadas no deserto e as pessoas eram atraídas até lá para que pudessem escutar a mensagem que estava sendo falada. Imagina você pregar praticamente sozinho no deserto e as pessoas chegarem até você por aquilo que você está pregando. talvez seja um pouco estranho, mas para nós que acreditamos nós entendemos que é o Espírito Santo de Deus direcionando as pessoas para ouvirem a verdadeira mensagem. Por isso eu tenho dito para os meus amigos próximos e quero abrir para vocês, Deus está levantando uma geração onde prega a verdade e os povos serão atraídos até essa pessoa, os povos serão atraídos para essa mensagem, entende? Não por conta da pessoa, não por conta do Mateus, não por conta da Nayara ou por qualquer pessoa que seja, não, é por conta da mensagem que está sendo pregada. Deus está levantando homens e mulheres que preguem a verdade e por conta dessa mensagem pregada, por conta dessa verdade exposta, nós iremos ver os povos sendo atraídos para o deserto. Aleluia! E essa mensagem será propagada. E quando Jesus aparece, o nosso Senhor Jesus aparece para dar continuidade, ele vem pregando a mesma mensagem que João dizia. Em Mateus 4, 17 fala sobre isso. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E com isso, Jesus fez com que seus discípulos pregando o arrependimento, né? E com isso, Jesus fez seus discípulos e continuou pregando o arrependimento e fazendo eles entenderem que deveria não ser apenas pregada como também vivenciada. A mensagem do arrependimento não deve ser só falada, mas nós precisamos viver essa mensagem, nós precisamos entender essa mensagem porque não é do muito falar que a gente vai realmente encontrar o Senhor, mas é do muito vivenciar, mas do muito aplicar o que nós estamos falando porque só falar é fácil. A gente lê várias coisinhas, a gente lê o que estuda daqui, estuda dali e a gente não colocar isso em prática não tenha valia. Então, eu tenho que entender que o arrependimento ele não é só eu falar que eu me arrependi, mas é eu realmente me arrepender. Muitas vezes, cara, a gente não fala o que a gente faz, né? Então, no caso do arrependimento, os frutos do arrependimento mostrarão que você é uma pessoa arrependida de verdade. As pessoas verão em você alguém que se arrependeu verdadeiramente, que é por conta desse tipo de arrependimento que as pessoas serão atraídas para Deus. É por conta desse tipo de arrependimento que as pessoas olharão para ti e falam assim, cara, esse homem, essa mulher verdadeiramente é alguém que encontrou o arrependimento e Jesus sarou, e Jesus transformou verdadeiramente essas pessoas serão alcançadas para o Senhor por conta do teu testemunho, mas não pelo teu falar, mas sim pelo teu exemplo. Amém? Está claro isso? Então, quando Jesus começa a pregar para os discípulos, ele começa a falar para eles sobre essa necessidade. Então, a gente precisa também entender que quando a gente está cuidando de alguém, quando a gente está instruindo alguém, a gente precisa fazer para que a pessoa entenda que a mensagem do arrependimento era necessária. E essa pessoa pregue essa mensagem para os próximos. Porque em Mateus 6, 12, vai dizer que os discípulos saíam e pregavam para os outros para que se arrependessem. Amém? Nós temos que entender isso, cara, que a gente precisa voltar a propagar essa mensagem de arrependimento para os nossos irmãos. Porque senão a gente vai viver numa igreja que é cheia, que é abarrotada, mas que no fim das contas ela só estava inchada. se a gente colocar um alfinete ali no meio ela vai esvaziar rapidamente. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está pregando, com aquilo que a gente está anunciando, com aquilo que a gente está ensinando, porque às vezes a gente só está enchendo uma igreja. Mas a realidade é que Deus não quer uma igreja que cresce para os lados. Deus quer uma igreja que cresce para cima. Amém? O crescimento é fazer com que a igreja chegue ao céu, não que a igreja se expanda para os lados. Amém? Glória a Deus por isso. O que eu coloquei aqui no slide? Exatamente, né? temor de uma igreja onde as pessoas estão lá apenas por emoção e não vedem o arrependimento. É exatamente esse ponto. A gente tem que ter medo, cara, de verdade, de nós estarmos em um lugar onde a gente prega uma mensagem que que gera de certa forma só um conforto, né? Que gera um emocionalismo e não um arrependimento verdadeiramente. E eu quero trazer para vocês o que foi pregado logo após a vinda do Espírito Santo por Pedro, né? Que é um ponto que quer deixar muito claro no seu coração. em Atos capítulo 2 versículo 38 ao 41 diz e disse-lhe Pedro olha só veio o Espírito Santo saca? Tipo, veio uma presença de Deus lá, maior avivamento da hora e tal e aí ele começa a pregar olha arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo porque a promessa vos diz a respeito a vós a vossos filhos e a todos que estão longe a todos quanto Deus o nosso Senhor chamar e com muitas outras palavras nós testificá-los exortava salvai-vos dessa geração perversa de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas nós precisamos pregar sobre o arrependimento sabe? como nós falamos aí no primeiro ponto nós temos que ter um me um receio de nós termos uma igreja refleta de pessoas que estão nela por conta apenas de um arrepio por conta apenas de uma música bonitinha que foi cantada por conta de uma pregação emocionante mas quando nós falarmos a verdade as pessoas irão embora eu prefiro estar no lugar onde nós falamos sobre o arrependimento sobre o abandonar as velhas práticas e ver duas, três pessoas sendo realmente transformadas pelo poder do evangelho a gente tem colocado muitos métodos naquilo que Jesus quer fazer a gente quer colocar tem colocado muito enfeite muito detalhezinho naquilo que o Senhor Jesus Cristo não colocou em frente não colocou detalhezinho ele sempre expôs dizendo olha arrepender o arrependimento é mudar as práticas é mudar o pensamento é mudar aquilo que você faz para se aproximar para ser semelhante a quem eu sou cara eu não tenho que estar confortável numa igreja cara eu tenho que estar realmente sendo incomodado sabe na igreja exatamente essa função da igreja incomodar pessoas a serem próximas de Deus então eu creio cara que assim como aconteceu aqui em Atos capítulo 2 através da vida de Pedro ele pregando a verdade do arrependimento cara nós precisamos pregar dessa forma para que as pessoas aceitem Jesus por quem ele é cara não porque ele pode me dar alguma coisa que Deus pode te dar alguma coisa pode te dar alguma coisa mas a realidade é que nós temos que estar no Senhor porque eu preciso dele porque eu necessito dele sabe como o ar que eu respiro como o alimento que eu tenho que comer todos os dias como a fonte de água eu preciso de Deus cara eu não tenho que estar lá porque Deus vai me dar alguma coisa eu não tenho que estar lá porque eu serei abençoado de alguma forma eu não tenho que estar lá porque não eu tenho que estar lá porque eu preciso de Deus porque a Bíblia vai dizer em Mateus 9 12 que Jesus não veio o médico não vem para os bons e sim para os doentes Jesus veio para buscar aqueles que precisam de arrependimento cara né para que entendam verdadeiramente que precisam se arrepender Jesus veio para isso cara então a gente quer enfeitar um negócio que não dá para ser enfeitado pecado é pecado cara eu prefiro falar a verdade para você do que ver você queimando no inferno cara amém então nós não podemos nos acomodar e ver nossos irmãos achando que estão indo bem em Deus e sem se arrependerem de fato dos seus pecados eu não posso estar confortável com isso cara eu não posso aceitar que o meu irmão está ali vivendo uma vida sabe completamente divergente da palavra mas está na igreja mas está fazendo isso mas está fazendo aquilo não cara eu preciso fazer com que o meu irmão entenda que ele precisa se arrepender ah mas Mateus quem convence o homem é o pecado justiça e juízo é o Espírito Santo sim é verdade mas eu preciso anunciar a palavra eu preciso falar da palavra porque se eu não falar do que está sendo dito do que o senhor falou comigo que a Bíblia fala como como que nós iremos alcançar essas pessoas como o Espírito Santo irá fazer a transformação cara saca tipo cara a fé ela vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus ou seja eu preciso anunciar a palavra eu preciso lançar a semente para que o Espírito Santo venha e faça a obra cara entende eu não posso estar confortável com isso eu não posso estar é ah porque está tudo bem do jeito que a igreja está indo está tudo bem não não está tudo bem não cara eu não quero ver meus irmãos indo para o inferno cara sabe eu não posso aceitar isso o arrependimento não é pedir desculpa para Deus saca que nem está escrito aqui cara Jesus busca o nosso verdadeiro arrependimento e não desculpa às vezes eu não quero desculpas cara ai Deus me desculpa pelo que eu fiz desculpa não não desculpa eu posso tornar a fazer mas quando eu falo Senhor eu me arrependo das minhas práticas eu me arrependo do que eu fiz eu estou dizendo para o Senhor Senhor eu não irei fazer mais nunca mais irei tornar a fazer o que eu fiz desculpa a gente pede para quando a gente se esbarra um no outro mas o arrependimento é quando eu quero transformação cara é quando eu digo para o Senhor Senhor me transforma à medida que o Senhor quer de mim entende? então Jesus não está atrás da sua desculpa mas sim do teu verdadeiro arrependimento cara o arrependimento ele é necessário para a sua salvação Jesus ele está muito mais feliz em buscar uma igreja que se arrependeu do que uma igreja que só pediu desculpa aleluia até porque Jesus ele vem para buscar quem se arrepende de verdade cara aleluia glória a Deus cara vocês estão entendendo isso? tá claro até aqui? tá firmão? amém é isso glória a Deus Pedro sabe existem dois tipos de arrependimento né alguns estudos eles apontam para esses dois tipos de arrependimento que o primeiro é a atrição né o que é a atrição? é a demonstração de pesar pelas consequências do pecado e não pelo pecado em si amém? então é quando eu demonstro é uma um um arrependimento só que um arrependimento vazio por quê? porque eu eu tô condicionando o meu arrependimento por exemplo nós vamos ver aqui pra gente pra ficar um pouco mais claro isso em Mateus 27 do 3 ao 5 diz assim então Judas o que traíra vendo que fora condenado trouxe arrependimento às trintas moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos e aos anciões dizendo pequei traindo sangue inocente eles porém disseram que nos importa isso contigo e ele atirando para o tempo as moedas retirou-se e foi se enforcar cara o que tá acontecendo aqui olha só o arrependimento de Judas foi condicionado quando ele viu né que a que aquilo que ele tinha feito tinha gerado uma tristeza no seu coração ele tinha sido punido porque pô ele olha vendo que fora condenado trouxe arrependimento quando ele viu que Jesus foi condenado e pô foi arrependido ou seja ele não se arrependeu quando ele fez ele se arrependeu porque aconteceu alguma coisa entende ele se arrependeu porque ele viu que não tinha mais o que fazer né então caramba agora que eu já fiz aí foi lá eu vou tentar se redimir então é quando acontece algo então Judas ele se arrepende quando sofre uma punição pelo seu ato ou seja é um arrependimento condicional se não houvesse uma condenação ele não teria se arrependido né se tipo assim Jesus não fosse condenado amém se Jesus tivesse sido morto ele não teria se arrependido de ter entregue Jesus dá pra entender isso então as vezes a gente tá fazendo exatamente igual Judas a gente tá querendo mostrar um arrependimento que não existe a gente só se arrepende quando a gente vê que tem uma condenação por trás disso a gente só se arrepende quando a gente vê que aconteceu alguma coisa não cara eu não posso tá condicionando meu arrependimento saca eu não posso tá condicionando aquilo que eu faço pra só porque gerou uma punição eu vou me arrepender não não muito pelo contrário cara né é onde a gente vai entrar falando sobre o verdadeiro arrependimento que é o que fala sobre a contrição amém o verdadeiro arrependimento é quando eu reconheço a minha forma pecaminosa e deixo de praticar que é o que tá escrito tá aí no ponto 2 aí é reconhecimento da própria natureza do caminosa e abandono do pecado e o exemplo que a gente tem disso é lá em Salmo 51 do 1 ao 11 que vai falar sobre Davi e eu quero deixar ler esse essa passagem com vocês que diz assim tem misericórdia de mim ó Deus segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias lava-me completamente da minha iniquidade purifica o meu coração porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti contra ti somente pequei e fiz o que é mal as tuas vistas para que seja justificado quando falares e puro quando julgares eis que em iniquidade foi formado e em pecado me concebeu a minha mãe eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria purifica-me como sou purificarei puro lava-me e ficarei mais branco do que a neve faz-me ouvir o júbilo de alegria para que gozem os ossos que tu quebraxes esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades crê em mim ó Deus um coração puro e renova em mim um espírito reto não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito santo Davi ele reconhece o seu pecado contra Deus e ele busca a sua purificação antes de qualquer condenação antes de qualquer tipo de afronta ele vai ele reconhece o seu erro e diz assim eu estou realmente arrependido do que eu fiz e tem um dos versículos marcantes pra mim assim que diz assim olha eu não pequei contra os homens apenas eu não pequei mas antes de pecar contra os homens eu pequei somente contra ti eu fiz mal as tuas vistas Senhor Jesus aleluia nós temos que entender que cara antes de eu me arrepender porque eu fui condicionado a me arrepender eu tenho que me arrepender porque eu magoei Jesus porque eu realmente pequei contra Jesus primeiro amém a gente precisa entender cara que é um homem apaixonado por Deus cara uma mulher apaixonada pelo Senhor não pode temer seus pecados mas sim passar uma eternidade sem Jesus cara eu não tenho que ter medo de pecar mas eu tenho que ter medo de passar uma vida sem Jesus cara aleluia eu não posso ah eu tenho medo de pecar cara eu sei cara o pecado ele tem que gerar algo só que o meu maior medo não é o pecado em si eu não tenho que ter medo do diabo cara eu não tenho que ter medo do pecado eu não tenho que ter medo do que vem do diabo cara eu tenho que temer passar uma vida sem Jesus vocês estão entendendo isso eu não posso viver uma vida sem o meu amado eu não posso passar um dia da minha vida sem sentir a sua presença é disso que nós estamos abordando aqui o arrependimento que quando Davi entra para confessar seus pecados, o Senhor deixa muito claro eu não estou vindo aqui me arrepender pelo fato de eu ter errado contra homens eu estou aqui porque eu errei somente contra o Senhor amém ou seja, a preocupação de quem ama o Senhor não é o tanto que ele desagradou os homens, mas reconhecer que antes dos homens vem Jesus, antes da punição vem o Senhor eu tenho que me arrepender porque realmente eu quero estar com Jesus, porque realmente eu quero viver na sua presença como ele diz no versículo 10 e 11, cria em mim ó Deus, um coração puro e renove em mim o espírito reto não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito santo um homem que ama a Deus uma mulher que ama a Deus ele tem desespero por tudo sabe, por tudo não ele tem desespero pela presença sabe, ele tem repúdio pelo pecado ele tem repúdio por aquilo que o pecado pode fazer e o que o pecado já fez mas ele tem um desespero pela presença eu sempre oro e faço essa oração para o Senhor o Senhor gera em mim um repúdio um ódio pelo pecado e um desespero pela presença porque a gente tem tem que entender, cara que o pecado foi o que matou o nosso Senhor foi os nossos pecados que mataram que fizeram o que o nosso Senhor sofresse em nosso lugar então sim eu tenho que ter sim um repúdio pelo pecado e um desespero pela presença amém e a gente precisa entender, cara que um ponto muito importante Davi isso aqui eu quero deixar para a gente até pensar mesmo sabe para colocar isso nos nossos dias Davi ele foi muito preciso em um ato que ele fez quando Davi já era um rei Davi já era um homem formado Davi já era segundo o coração de Deus e Davi ele tinha pecado, cara ele tinha acabado de ter adulterado então ele vai e ele tipo num ato de desespero de perder a Deus ele vai e entra na presença de Deus e o que me chama a atenção é que em Gênesis capítulo 3 versículo 8 diz assim e ouviram sobre Adão e ouviram Adão e Eva e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim então, cara olha que diferença absurda né enquanto Adão se escondeu da presença de Deus porque pecou Davi quando peca ele entra e se esconde na presença de Deus nós temos que entender isso cara com muita clareza porque a gente não tem que se esconder da presença de Deus quando nós pecamos nós temos que entrar na presença de Deus para que ele trate as nossas feridas para que ele saia as nossas dores para que ele nos limpe e nos faça ficar puros novamente se o Senhor Jesus achar graça aos seus olhos sabe se nós encontrarmos graça aos olhos do Senhor Jesus Cristo nós verdadeiramente seremos puros novamente e para acharmos essa graça nós precisamos ter um coração quebrantado e contrito então por isso eu digo mais uma vez quando Adão pecou ele se escondeu da presença quando Davi pecou ele se escondeu na presença não fuja da presença quando você pecar não fuja da presença quando você errar não fuja da presença quando o Senhor Jesus Cristo sabe vier falar contigo sabe Adão ele abriu mão de algo precioso que era o relacionamento por conta do pecado e Davi quando pecou ele fez questão de continuar de restabelecer aquilo que um dia foi perdido por conta do pecado então eu quero deixar muito claro para você não é tempo de fugir da presença é tempo de entrar na presença se você quer realmente uma transformação se você quer realmente se arrepender você precisa verdadeiramente entrar na presença de Deus nós devemos buscar verdadeiramente o arrependimento não porque a gente não porque a gente vai morrer não não porque eu quero ter o meu relacionamento com o Senhor restabelecido porque eu quero estar todos os dias em sua presença o meu arrependimento não está condicionado a uma punição mas está direcionado a ter um relacionamento com Deus vocês estão entendendo isso eu preciso estar sempre e constantemente me arrependendo para estar próximo do Senhor para estar cada dia mais perto de Deus porque se a gente ama o Senhor a gente precisa ardentemente buscar pela sua presença a gente precisa ardentemente com todas as forças com todo nosso coração com todo nosso entendimento buscar pela presença de Deus não porque ah eu serei punido não só por isso eu tenho que estar lá me arrependendo porque eu quero mais de Deus um tempo atrás deve ter mais ou menos uns 6, 7 anos me falo a memória quando o Billy Graham morreu Billy Graham para quem não sabe foram os grandes evangelistas do século passado e foram os homens que mais tiveram alcance mais tiveram relevância e em uma entrevista e a sua uma das suas filhas foi entrevistada e perguntaram para ela assim poxa o que você tem a dizer do seu pai e ela falou assim o meu pai eu só sei que o meu pai errava porque ele insistia em dizer que a Bíblia dizia que ele era pecador como é que pode um homem que poxa vida tem alcançou através dele mais de 3 milhões de pessoas foram salvas e ele dizia assim que ele era pecador cara ou cara sabe e ensinar isso para sua filha dizendo assim é a Bíblia dizia que eu era um pecador então eu acredito eu sou um pecador e todos os dias ela dizia né que ele buscava o arrependimento cara a gente precisa entender isso do mais profundo do nosso coração não importa a tua grandeza a tua tua fama não importa quem você é importa que você busque o arrependimento porque vai chegar um dia que vai chegar um dia que Jesus vai olhar no grande dia Jesus vai olhar para você e vai falar assim eu te conheço para quem se arrepender Jesus vai dizer assim eu te conheço eu conheço o seu nome eu conheço a sua voz eu morro de medo morro de medo morro de medo cara eu tenho muito medo de chegar no grande dia e ouvir do Senhor assim apartai-vos de mim porque eu não vos conheço eu morro de medo disso cara eu quero fazer com que Jesus me conheça aqui sabe cara eu quero fazer com que Jesus me conheça aqui eu quero que Jesus saiba quem eu sou eu quero que Jesus me conheça sabe verdadeiramente que Jesus conheça a minha voz que Jesus me chame pelo meu nome eu quero ah mas Jesus sabe quem eu sou sabe mas o relacionamento com Deus exige muito exige tua vida quando chegar no grande dia eu não quero ouvir Jesus falar assim mas olha apartai-vos de mim porque eu não vos conheço não quero Jesus não tem parte com com um pecado Jesus não tem parte com Satanás cara Jesus não tem parte e pra isso pra nós sermos conhecidos de Deus nós precisamos arrepender todos os dias pra chegar no grande dia nós ouvirmos vinde amados de meu Pai aleluia nós devemos buscar o verdadeiro arrependimento reconhecendo nossos pecados e voltando nos para Deus é isso que nós precisamos nós precisamos constantemente acreditar e buscar todos os dias no arrependimento saca? se a gente quer ver um grande avivamento aí acontecendo se a gente quer ver milagres e maravilhas tudo começa no arrependimento tudo começa no arrependimento no verdadeiro arrependimento amém? então a gente precisa entender isso tá? porque o arrependimento não é só uma uma mensagem qualquer o arrependimento ele é uma é um estilo de vida amém? é um estilo de vida que o crente precisa viver que o homem de Deus que a mulher de Deus precisa viver amém? então eu espero que tenha ficado claro isso que a gente tá falando ficou claro pra vocês ficou tá claro tem alguém ficou com alguma dúvida fala aí que eu quero eu sei que é uma aula um pouco mais detalhada a gente já acaba esmiuçando um pouco mais mas ficou claro isso pra vocês glória a Deus glória a Deus claríssimo glória a Deus glória a Deus ficou bom ficou feliz por isso glória a Deus Juliano glória a Deus Giovana amém Pedro amém então é isso cara a gente a gente precisa entender isso amém Rafa amém glória a Deus a gente só não quer que a gente saia daqui com dúvida em relação a isso amém glória a Deus glória a Deus mesmo então a gente precisa entender isso tá que o arrependimento ele é necessário não só pra hoje mas pra eternidade tá bom arrependimento ele não é só necessário pra agora mas pra uma eternidade glória a Deus glória a Deus é isso nós precisamos ver todos os dias da nossa vida o arrependimento glória a Deus o Senhor é bom o Senhor é bom o Senhor é bom a palavra diz né já falei isso pra vocês Salmo 66 20 bendito seja Deus bendito seja Deus que não rejeitou as minhas orações e nem desviou de mim o seu constante amor bendito seja o nome do Senhor quero orar por você Senhor nosso Deus nosso Pai nós te agradecemos Jesus pela tua palavra nós te agradecemos Jesus porque o Senhor é palpável aqui na minha casa eu acredito aqui na casa dos meus irmãos também essa presença que tá aqui Jesus Cristo eu acredito que tá na casa dos meus irmãos e tá tocando os meus irmãos hoje eu sei Jesus que não é fácil uma vida de arrependimento não é fácil uma vida de entrega não é fácil uma vida de renúncia não é fácil mas nos dê Senhor Jesus Cristo sabedoria nos dê força Jesus pra nós vivermos uma vida pra ti Jesus uma vida que te agrade uma vida que exale Jesus a tua vida nós te pedimos que o Senhor nos ensine a nos arrepender cada dia mais que o Senhor nos mostre as nossas fraquezas antes de sermos punidos que nós não venhamos nos arrepender por conta de uma punição por conta de algo que iremos perder não mas nós iremos arrepender verdadeiramente porque nós queremos te agradar Jesus porque nós queremos te adorar queremos sabe que a nossa vida exale a sua vida Jesus então por favor Jesus nos ensina ensina os nossos irmãos a buscarem o Senhor por quem o Senhor é por aquilo que o Senhor é pra nós então nós queremos Jesus nessa manhã te pedir nos ensina nos arrependermos mais uma vez nos leve a um nível de arrependimento mais profundo a um nível de arrependimento verdadeiro a um nível de arrependimento onde verdadeiramente o Senhor ache graça aos seus olhos que um dia Jesus nós possamos ouvir de ti que o Senhor nos conhece nós te amamos nós te bendizemos e nós te exaltamos fica conosco durante esse dia fica com nossos irmãos durante esse dia que seja uma semana marcada pela tua presença em nome de Jesus amém meus amores deixa eu voltar aqui Deus abençoe você tá lembrando nós ainda estamos estamos vendendo aquelas cardenetinhas nós ainda estamos vendendo nós estamos vendendo vnewDO